Oh, Magote de Rei! Eita, bora, 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 bora! Cuida, cuida, cuida! Que eu, Rei Nilo, sou eu, Rei Nilo, viu? Já vou passar pra vocês a agenda minha e do Rob de Paula agora pra próxima semana. Pô, pronto, ó, presta atenção, viu? Agora, terça-feira, terça-feira, dia 11, na terça-feira, dia 11, é, o Rei Nilo e Rob de Paula, ali no Baile do Rob, ali na Vila Formosa, na Praça Sampaio Vidal, é, o número lá, é, nem lembro mais o número, mas fica ali coladinho das Casas Bahias. E o baile lá começa duas e meia, que é a hora que o Rei Nilo chega e taca o pau. Pô, pronto, depois vou mandar pra vocês aí nas redes sociais, planfeto, mostrando aí o local e horário do encontrão aqui com o Rei Nilo, viu? Pô, pronto, é isso. E, quando for na sexta-feira, sexta-feira, Rei Nilo e Rob de Paula, de novo, é, pra que eles ficam reclamando que não tem essa dupla aí o tempo todo, pô, pronto, agora vocês vão ter. Então, sexta-feira, dia 14, sexta-feira, dia 14, do 6, aí é lá na Vila Carrão, viu? Lá na Vila Carrão. O horário é o mesmo, o Rei Nilo chega mais ou menos duas e meia, e taca o pau, o negócio começa, o forró troa. Então, é isso aí. Agora você, Rei, ré, despercebido, despercebida, ó, preste atenção que é a última chance que você tem. É a hora da recapitulação. Eita, então, ó, terça-feira, agora terça-feira, né, o dia 11, 11 do 6, 11 de junho, na próxima semana aí, terça-feira, eu, o Rei Nilo e nosso grande ídolo, Rob de Paula, num fuso edanado ali na Vila Formosa. É, ali na Praça Sampaio Vidal, ali coladinho das Casas Bahia. O horário começa lá por volta de 3 horas da tarde, tá? É, o baile mesmo pega firme às 3 horas. Duas e meia, o Rei Nilo já tá lá com o som ligado pra esse magote de ré que segue ele. Então é isso aí, quando for no dia 14, sexta-feira, dia 14, sexta-feira, aí é de novo o Rei Nilo e Rob de Paula, num fuso E maior ainda, aí agora lá na Vila Carrão. Pois pronto, isso aí é a agenda do Rei Nilo e o nosso grande ídolo, Rob de Paula, viu? Eita, vambora!